Você é mais forte do que imagina, mais corajoso do que se sente e mais capaz do que pensa. O poder está dentro de você, à sua espera de ser liberado. Não deixe a dúvida, o medo ou a insegurança o impedirem de alcançar seus sonhos. Lembre-se, você é o único responsável por sua vida e pelo seu sucesso. Não importa o quão grande seja a tempestade, você tem o poder de enfrentá-la e sair dela mais forte do que antes. Não importa quão difícil seja a jornada, você tem o poder de superar os obstáculos e alcançar seus objetivos. Não importa quão impossível pareça, você tem o poder de transformar seus sonhos em realidade. Você é capaz de fazer grandes coisas, você é capaz de alcançar grandes sucessos. Não seja pequeno diante de seus medos, seja grande diante de seus sonhos. Se você acredita, você pode. Se você luta, você vence. O poder está dentro de você, basta acreditar e agir. Você tem o poder de criar sua própria história, de escrever seu próprio destino. Não deixe que nenhuma força externa determine o seu futuro, você é o único responsável por sua vida. Então acredite em si mesmo, acredite no seu poder e vá em frente com coragem e determinação. O poder está em você, use-o e alcance seus sonhos.